Salve, salve família! Hoje estamos aqui em Porto Real do Colégio. Olha só aqui, estamos adentrando aqui a aldeia, a tribo indígena Cariri e Chocó. Olha só, bacana demais! Vem com nós, vamos conhecer um pouco da história desse povo indígena Cariri e Chocó, aqui em Porto Real do Colégio Alagoas, beleza? Vem com nós, assiste todo o vídeo para você conhecer a aldeia, tribo indígena Cariri e Chocó. Assim que você entra, você vê logo a placa de informações que essa área, que esse lugar é protegido por lei federal. Vem conosco, vamos percorrer a rua principal, que é bem extensa, bem grande, essa comunidade, essa tribo, que é maravilhosa. E avisando que, antes de qualquer coisa, eu conversei com o pajé, que autorizou toda a gravação para mostrar esse lugar maravilhoso. Vem com nós, vamos percorrer todas as ruas. Essa é a rua principal, tem as ruas laterais. Aqui tem igreja, tem escola, tem posto médico. É bacana, bacana demais! Eles são devotos também da padroeira Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Porto Real do Colégio. Olha só a capelinha aqui, muito massa, bacana demais, hein? Só aqui no canal Jefferson Ligerinho, que você conhece tudo que é de maravilhoso nessa região ribeirinha do estado de Sergipe, do estado de Alagoas, toda a cidade. Tudo que é de bacana em cada cidade. Vamos adentrar aqui, olha só, que maravilha de capela, hein? Olha só que bacana, bacana demais. Aqui na aldeia Cariri e Chocó em Porto Real do Colégio, hein? Olha só que bacana, vamos lá, vamos lá. Aqui tem internet, tem água potável, tem... Só não tem um calçamento, por se tratar de uma aldeia indígena, né? Eles preferiram manter assim, né? Mas aqui não tem esgoto a céu aberto, como vocês podem ver, né? Aqui a tubulação de esgoto, muito bacana, bacana demais. Lembrando que, né, pela crescente desmatamento da fábula, da flora, a escassez de peixe, então, eles foram obrigados a viver como um homem branco, porque tem também as mesmas necessidades, né? Estudam, trabalham, fazem concurso, inclusive aqui tem policial formado, tem vereador, vereador aqui, representante da comunidade, eleito pelo povo indígena. Olha só que bacana, hein? Bacana demais. Vamos ter uma conversa com o historiador, ele que sabe toda a história desse povo, Não só aqui dessa aldeia aqui em colégio, mas de todas as aldeias que existem aqui nessa região ribeirinha, do estado de Sergipe, do estado de Alagoas. Vem com nós, olha só que bacana, bacana demais. Além dessa rua principal, que é bem extensa, né? Há ruas laterais, eu vou passar por ela aqui só para vocês conhecerem como são as casas. Lembrando que essa aldeia aqui, mas que eles ainda, dentro da mata, eles têm uma aldeia onde praticam seus rituais, mantêm suas tradições, seus costumes, no canto, na pesca, né? Lá eles não têm nada, nem energia lá dentro da mata, não têm nada, não levam no celular nada, vivem, né? Como antigamente praticam seus costumes, seus hábitos. Olha só que bacana, bacana. Vem com nós. Vamos percorrer toda a aldeia aqui para vocês conhecerem como é essa aldeia aqui maravilhosa, aqui em Portugal do colégio, da tribo indígena Cariri e Chocó, hein? Estamos passando aqui, olha, aqui é o acesso à escola e também à escola e posto médico, hein? Olha só que bacana. Passamos também agora à casa do historiador, né? Que vamos ter com ele uma conversa muito bacana, né? Para ter mais informações sobre essa aldeia que é maravilhosa, aqui em Porto Real do Colégio, hein? Só no canal Jefferson Ligerinho você fica sabendo tudo que há de maravilhoso nessa região ribeirinha, Sergipe e Alagoas, toda cidade, tudo que há de bacana em cada cidade, toda a prainha, beira de rio, riachos, toda a travessia feita por balsa, por ponte. Você só fica sabendo aqui no canal Jefferson Ligerinho, então se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta, deixa a sua crítica, a sua sugestão, seu like que é muito importante para o crescimento e fortalecimento deste canal, hein? Olha só que maravilhoso, hein? Tribo indígena Cariri e Chocó, hein? Aqui em Porto Real do Colégio, hein? É bem extensa, hein? Veja o quanto já andamos, né? Andamos aqui nessa rua, que é a rua principal, que também tem algumas ruas laterais. Aqui estamos passando por um conjunto, aliás, acho que aqui são dois conjuntos, né? Aqui, olha só que bacana, né? Aqui tem transporte escolar exclusivo deles. Tem médico de todas as áreas que dá assistência a esse povo maravilhoso, né? Olha só mais um conjunto. Olha só que bacana, bacana, hein? E toda essa água trazida aqui para eles é, é claro, aqui do Rio São Francisco. Aqui de frente à aldeia, o rio já está, essa perna de rio, que é uma ilha, né? Já está bem baixo, bem seco, né? E está sendo feita a ampliação da água através da cidade, frente da cidade, né? Que o rio é mais profundo lá para poder fazer esse recolhimento da água, hein? Olha só que bacana, bacana, hein? Pronto, aqui é a escola, né? E ao lado da escola tem esse pronto-atendimento, né? Aqui o campo ao lado, olha só que bacana, bacana demais, hein? Olha só que maravilha, hein? Salve, salve, família! Estamos aqui na tribo aldeia indígena Cariri-Chocó, aqui na cidade de Porto Real do Colégio. Adentrei aqui nessa comunidade maravilhosa para conhecer e para contar para vocês um pouco da história desse povo indígena. O seu sangue corre aqui na veia. Procurei o pajé aqui da aldeia, o Júlio Suíra, né? E ele nos orientou a conversar com o nosso amigo, o historiador, que conhece toda a história desse povo maravilhoso, do povo indígena. O nome do senhor é? José Nunes, conhecido por Nenetinho. Ele também que tem um canal no YouTube, qual o nome do canal do senhor? O canal Nenetinho Induzoai. E o senhor também tem um blog? Tem um blog, se chama-se o blog KX Nenetinho. É bastante importante a gente resgatar as nossas origens através desse conhecimento que hoje, principalmente, né? Os jovens conhecem pouco das nossas origens. Nós estamos por aqui e a primeira pergunta que eu faço é que todo mundo quer saber como é que o povo indígena sobrevive hoje num mundo globalizado, onde há muito desmatamento da fauna, da flora, a pesca também, o rio está praticamente cego aqui em nossa região. Como é que o povo indígena sobrevive hoje? O povo indígena hoje não tem mais onde caçar, né? Então, os indígenas também nem pescar o rio está ruim, está com dificuldade, o rio está secando. E os indígenas também estão estudando, estão se formando. Entende o professor, entende o rio saudado. Bacana, beleza. Olha, que legal. Entende que, apesar do rio estar assim, mas tem muitos cadastrados na pesca, que ainda pesca para trazer um cadastrado na associação da pesca, né? E tem desde a ceramista, que é a mulher que trabalha com foto, com panela de barco. Inclusive, aqui na aldeia, a gente fez um percurso bacana. Vi que tem escola, vi que tem posto médico, tem a igreja. Inclusive, hoje, está se comemorando aqui na aldeia a padroeira Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Porto Alto Colégio, mas também daqui que pertence à cidade, né? Porque a cidade de Porto Alto Colégio originou na aldeia. Originou na aldeia que, quando foi no século XVII, numa década de 1664, aí veio Jesus e eles vieram e os padres fundaram uma capela e fundaram um colégio. Fundaram um colégio. Ah, e daí surgiu esse colégio, os primeiros alunos eram os índios. Não tinha português, então os índios eram os primeiros alunos a aprender o português, falar a língua portuguesa. E aí o colégio foi crescendo e logo depois foram expulsos jesuítas. E aí passou muitos anos indo trabalhando. E aí a aldeia cresceu, cresceu tanto. E aí a população pediu, que não era mais saudinha, tinha branco também, pedir para a criação da cidade. E aí foi no dia 7 de julho de 1876, foi criada a cidade de Porto Alto Colégio. Olha só que maravilhoso. Nasceu da aldeia indígena dos índios de Porto Alto Colégio. Que história maravilhosa, hein? É. E aí, pessoal, além dessa aldeia indígena, que é do Chocó, há outras mais que o senhor tem conhecimento aqui nessa região de Dorinho. E essas aldeias, elas foram acabando, mas elas foram criando as cidades. Foram criando as cidades. Essa aldeia... Mas hoje ainda persiste ainda. Tem algumas aldeias que, agora já no primeiro da república, eles começaram a lutar para se reconhecer. Quando fundou a cidade de Porto Alto Colégio, então os índios não foram mais reconhecidos. Então a terra do índio passou para a cidade. E aí, quando foi nos anos 40, 1944, aí o pai desse pajé, o chamado Francisco Carassoira, lutou juntamente com as lideranças no passado e conseguiram fundar um posto indígena. O que é um posto indígena? O posto indígena era um órgão do governo, do SPI, e foi fundado em 1910. E aí, quando chegou em Colégio, foi em 44. Aí fundamos um posto, e aí o governo reconheceu nós novamente como índios. E foi aí que fundamos uma escola, fundamos uma enfermaria. que passou a ser, então, assistido agora pelo Estado. Pelo Estado. E aí, foi aí, foi a grandeza. E aí, foi o senhor?